Olá gente, aqui é a Arpa Fustonha da Mina, que comprava livros e promessa a dívida e eu vim trazer pra vocês o quê? A resenha do livro, do Arsene Lupin, do personagem Arsene Lupin, O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc. Acho que é assim que fala o nome dele, mas enfim. Bom, eu tenho umas curiosidades pra falar pra vocês sobre essa história. É claro que o meu interesse maior foi por quê, né gente? Foi porque eu vi o filme lá com o Marci, eu sou super fã do Marci, já comentei com vocês sobre as duas temporadas e queria muito ler o livro. Aproveitei o quê? Aproveitei o Prime Day, chegou praticamente no mesmo dia, gente. Eu comprei de manhã o troço e chegou no final do dia, não sei como é que a Armas não consegue entregar essas coisas. E eu comprei uma edição, porque eu vi várias, porque agora é lançado. Essa aqui é muito bonita, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá vendo? Ela é capa dura, ela não foi cara, acho que ela foi R$19,90. Não sei se ainda tá o mesmo preço, vou deixar o link aqui, tá? Por favor, comprem com o meu link, se vocês comprarem me vendo aqui. Tá vendo? Ela tem várias notinhas aqui de dinheiro, ela é capa dura, do lado ela é, tá vendo? Ela tem fitilho, ou seja, essas edições geralmente são muito caras. Essa aqui foi muito barata, ela é da editora Príncipes. E esse aqui é o texto integral traduzido do original em francês, o que também é muito importante de dizer. Bom, essas histórias do Arsène Lupin, é claro que vieram à tona após o lançamento da série. Eu mesmo, como se vocês tiverem interesse de ler. E essa história é muito rapidinha de ler, porque na verdade são nove contos apresentando pra gente o personagem. Eu pretendo ler os outros, vou ver até se eles lançaram todos dessa coleção, não sei se eles lançaram os outros, mas eu quero muito ler e trazer aqui pra vocês. E foi uma história que eu adorei. E aí, pesquisando sobre Maurice Leblanc, eu li que ele morreu com, quanto foi? Em 1941, com 76 anos de pneumonia. E ele começou escrevendo essas histórias pra um jornal. E esse jornal, então, ele começou a fazer muito sucesso. Ele tentou até lançar depois outros personagens que não fizeram tanto sucesso. E ele escreveu muitas histórias, então, do Arsène Lupin, porque as pessoas estavam ali super empolgadas com o Sherlock Holmes do Arthur Donancol. E o Arthur Donancol foi um homem que o processou, porque na uma das histórias tinha o Sherlock Holmes. Ele inseriu o Sherlock Holmes ali na história. E ele acabou sendo processado pelo Arthur Donancol, que mandou tirar o personagem dele dali, que é o que ele fez. E ele inventou, então, outro personagem que tem um nome parecidíssimo, que é o Sherlock Holmes. Ele falou, não pode? Então, tá. Copia, mas não faz igual. E ele, então, inseriu esse personagem. Então, é bem interessante saber da história deles, de como foi a criação deles, como ele começou a escrever e tudo, né? As histórias foram escritas na década de 30. E ele é um marco, assim, da história de literatura da França. Então, é bacana chegar pra gente também. Eu acho incrível quando a gente assiste uma coisa nos streamings da vida que tá bombando. E depois a gente tem o interesse de buscar a história, que nem esse. Vai se decepcionar quem achar que isso aqui é a história do Lupin, do personagem do Omar Sy. Não, o Omar Sy lê esse livro e se baseia neste ladrão aqui, né? Nesse trapaceiro aqui, pra praticar os roubos que ele faz, as trapaças que ele faz. Ele é um vigarista, ele é um anti-herói. Bom, outra coisa que eu também anotei pra vocês é que ele é baseado no Mario Jacob, que realizou 150 assaltos e ele rendeu 23 anos de prisão. Ou seja, assim, o Maurice Leblanc, ele baseou nessa história desse cara pra criar o Arsène Lupin. E que é esse anti-herói que fez tanto sucesso assim. Aqui nessa história, nesses nove contos, a gente vai ver o como ele é trapaceiro. O como ele é vigarista. O como ele consegue se desvencilhar da polícia. Você percebe que eu estou falando do Lupin, do Marcy? Sim, ele exatamente, ele copia este personagem, né? E é como se você pegasse, sei lá, um livro de qualquer outro personagem aqui do Brasil, sei lá, e fizesse o que o personagem faz. Então, quem leu aquela história vai pegar e vai reconhecer. Hum, ele está imitando aquela cena. Ele está pegando o nome de um personagem. Se você assistiu a série, você sabe que é isso que acontece. Então, é claro que você vai se identificar e descobrir melhor que personagem é esse que encantou tanto o ladrão que a gente chama do seriado aqui. Mas não é a história do seriado. Bom, nesses nove, então, a gente vai ver que ninguém consegue pegá-lo, que ele se disfarça de tudo que é coisa. Que ele costuma roubar dos ricos, dos aristocratas e tal, né? E, às vezes, até quando ele se arrepende de alguns roubos. Então, a gente vai ter essa visão dele de um cara bacana que só rouba ali de quem já tem demais, de quem está sobrando. Então, ele não sente o menor remorso disso, porque não vai fazer a menor falta para as pessoas. É assim o pensamento dele. Talvez seja por isso que as pessoas gostem tanto dele. Porque essa pessoa que foi roubada nem precisava tanto assim, né? Aqueles uns com tanto, outros com tão pouco. Eita, acho que foi eu agora o ditado. Bom, eu amei ler. Foi super rápido. Como são nove contos muito curtinhos e tal, a gente entende melhor. Aqui a gente tem os contos. Quer ver? Até vou falar o que eu mais gostei. Eu gostei muito do Colada Rainha. Mas teve A Prisão de Arsene Lupin, Arsene Lupin na prisão, A Fuga de Arsene Lupin, Viajante Misterioso, Colada Rainha, que foi isso que eu adorei. Os Sete de Copas, O Cofre de Madame Imbê, A Pérola Negra, Herlock Show, mas chega tarde demais. Então, é muito divertido. Eu super recomendo para vocês. Se eu falar mais de uma acabada no spoiler da história, não é a minha intenção. A minha intenção é que vocês fiquem tão animados com essa leitura como eu fiquei. E pretendo ler os outros livros da série, sim. Aproveitar algumas promoções que tem. Se puder de capa dura, então vai ser melhor ainda, que esse livro vai ficar lindo na estante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.